Vamos gravar outro vídeo, vamos gravar outro vídeo aqui em cima aí, ó, pra vocês terem noção aí, né, que a galera tá agarrada aí, né. Tô me rodando, sozinho, tá indo embora aí, ó. Mourão tá aí, ó, grama lá em cima. É o nosso dia a dia, né, o nosso trabalho, né. Aqui são sete casas geminadas. Toda a área aí, ó. Veja como é que temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco sapatas cheias. Hoje vai ficar seis sapatas cheias aqui, ó. Dois, quatro, seis, seis sapatas cheias hoje, graças a Deus. É sapata a rodo, tá. É isso aí, galera. Acompanhe o nosso dia a dia. Se gostar desse vídeo, dá o seu like, tá. Compartilhe com aqueles que são amantes de construção. E se você não é inscrito, inscreva, né. Acompanhe o nosso dia a dia. É isso aí, pr.danilo.nones. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe.